Olá pessoal, está começando então o seu noticiário de realidade de Japão em menos de 10 minutos aqui, trazendo aí as principais novidades, os principais acontecimentos que aconteceram no país. Mais informações hoje sobre a atualização das fortes chuvas, para alguns uma das maiores chuvas que já tiveram nos últimos anos no Japão. Mais informações também no contexto político, econômico e muito mais então fica até o final do vídeo, logo de cara já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, até porque a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Vamos começar aqui falando então da cobertura aérea do que aconteceu na região sul do Japão. É isso mesmo, a gente teve aí relatos de destruição espalhados por toda a região de uma forma geral, principalmente na região de Kyushu, muitos relatos de deslizamentos de terra e também informações relacionadas a questões aí de desabamentos e registros de mortos e feridos. É uma situação complicada essa que acontece no Japão, a gente já tem a confirmação de um morto e oito desaparecidos até esse momento devido às fortes chuvas no país. Os alertas foram dados, a gente passou aqui para vocês dois vídeos exclusivos para falar sobre essas questões das chuvas, principalmente os pontos de evacuação, até porque na região de Ximanequém e Zumushi, a gente teve aí uma chuva muito forte na última noite e consequentemente gerou vários pontos de atenção e alguns alertas de evacuação foram emitidos. Para vocês terem uma ideia, do volume de chuvas que caiu na região lá de Ximanequém, arredores Totori também, naquela região no Japão, foi mais de 100 milímetros de chuva. É isso mesmo, quando a gente fala aqui das informações da NHK Internacional, a gente vê que a agência meteorológica do Japão se posiciona da seguinte forma, choveu nessa região o que poderia ter chovido no mês inteiro. A época de chuvas, ela chegou e chegou com tudo na região e consequentemente gera muita preocupação nesse momento. Então, a região de Ximanequém continua sob alerta, alerta nível 3, que não necessariamente exige a evacuação imediata, mas sim exige que todos tenham o cuidado necessário para que não se fiquem aí, digamos assim, dando sopa por azar. Então, os alertas foram emitidos, inclusive você que acompanha o noticiário aqui do canal, você fica sabendo sobre essas informações em tempo real, até porque vai acontecendo, a gente vai trazendo aqui para vocês em forma de notícias. E não somente isso, não é somente as chuvas que é bastante preocupante nesse momento, mas a gente entra numa região agora, numa zona de bastante insolação. Pois é, alertas foram emitidos na região de Cantos, mais especificamente em Tóquio e outras oito prefeituras do Japão. A temperatura está subindo bastante, 34 graus, com quase 100% de umidade, a sensação térmica passa de 40. Isso é nocivo para todos, não só os adultos, não só aqueles que estão na rua, mas também aqueles que estão em casa, no carro, por exemplo, as crianças, animais de estimação e idosos também. Está todo mundo sob risco e a insolação é uma realidade. No verão passado, especificamente, a gente teve dezenas de relatos de mortes, de crianças que foram deixadas no veículo, de animais de estimação que foram deixadas no veículo, fechado, sem ar-condicionado, sem, digamos assim, uma refrigeração apropriada e oxigenação também. A gente teve vários casos de idosos que morreram em suas residências e também que tiveram insolação. Vários registros ali, então, de fato, que foram preocupantes. Então, a atualização aqui, o alerta está acionado, mas não é só para Tóquio, não. É para todo o país. Não saia de casa sem protetor solar. Preste atenção no que eu estou falando para você. Por quê? Porque essa é uma dica importante para você não passar perrengue a partir desse momento. Principalmente você que acabou de chegar no Japão e está enfrentando o verão intenso do país pela primeira vez. Agora, para vocês, eu vou passar um recado rápido, mas importante. Passagens aéreas para quem ainda não comprou, saindo do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil. Não importa a origem, não importa o destino, as melhores condições estão na Gisai Travel. Eu estou aqui há três anos noticiando isso todos os dias. Todos os dias, sem falta. Trazendo para vocês aqui os relatos da agência que mais cresce no Brasil e no Japão. Com o melhor serviço do mercado e as condições mais flexíveis de pagamento. Entre em contato agora. Está esperando o quê? Manda mensagem no WhatsApp de D11 930 30 01 01. Coloca mais 55 na frente se estiver no Japão. Está na dúvida? Pesquisa no Google. Veja os depoimentos e compara com a concorrência e veja se realmente as agências prestam o mesmo serviço. Vamos lá então. Mais atualizações com relação à questão das falências. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, as falências corporativas estão acontecendo e estão indo ladeira abaixo. Até porque agora, depois que foi feito um empréstimo durante a pandemia para as pequenas empresas, principalmente para poderem manter o seu corpo de funcionários, foram fomentados negócios fantasmas. É isso mesmo. Muitas empresas que não tinham capacidade de operar foram mantidas durante a pandemia equivocadamente. Ou seja, através do dinheiro público que foi emprestado a juros zero. Chegou o momento de pagar essas dívidas e essas empresas não têm dinheiro para poder arcar com esses compromissos. E, na verdade, muitas dessas empresas sequer existem atualmente. Ou estão relacionadas a um segmento de atuação que atualmente não tem mais tanto peso, tanta importância ou tanta visibilidade quanto tinha antes da pandemia. Ou seja, é uma situação um pouco desastrosa que vem acontecendo no país, aliada à questão da taxa de fertilidade do país, que é provavelmente ainda menor do que parece. Especialistas do assunto trazem no Japão a informação muito preocupante de que a fertilidade está ruim e pode piorar. Isso porque o comportamento da população continua desfavorável com relação à fertilidade. O crescimento vegetativo negativo e muito negativo no país. A pouca natalidade no país. Tudo isso são fatores que estão contribuindo nesse momento para a inflação do país estar do jeito que está e, principalmente, para a economia estar deteriorando ano após ano. Falta mão de obra, faltam pessoas, faltam realmente mecanismos para que essa economia continue girando. Uma economia que, inclusive, ano após ano, vem caindo, vem deteriorando 1%, 1,5%, 1%, 1,5%. Isso porque a parte do poder de compra da população está sendo corroído, assim como a população que está deixando de desistir. Nem mesmo os idosos que possuem demandas, por exemplo, para questões de terceira idade, medicamentos, estão consumindo os produtos, até porque muitos deles estão deixando esse mundo. Então, é uma situação complicada, é uma realidade de um país que pouca gente consegue identificar. Mas eu falo para vocês, a realidade do país é essa, preto no branco. Se você quiser ouvir, se você quiser escutar e aprender e conseguir se defender a respeito do que está acontecendo, então você precisa ficar informado e não ficar indo atrás de fantasia a respeito do que acontece no país. É por isso que a gente traz as informações aqui para vocês. Falando também de realidade, agora do contexto político, o Kishida e seu governo, para quem não sabe, o Kishida é o primeiro-ministro do Japão, ele vem fazendo um trabalho bastante oscilante. Ele tem buscado os assuntos das pautas mais populares e, consequentemente, tem mexido muito com os nervos da população. Agora, parece que o gabinete do Kishida está reagindo novamente e está mais popular, ou seja, mais aprovado do que reprovado. É uma situação que a gente vê, atualmente está meio a meio, a opinião pública de aprovação e reprovação, mas ainda existe um processo de construção. Muita gente está preocupada com a questão do Mainambi, por exemplo, uma condição precária, que é a integração do CPF do Japão com o sistema de saúde, com o sistema bancário. Muita gente tem muitas dúvidas sobre como isso pode acontecer. O apoio que está sendo dado, por exemplo, do Japão à Ucrânia, que parece que está passando nos limites. A forma como o Japão está lidando com a China. Então, todas essas questões estão sendo levadas em consideração nesse momento. E também o sistema de eleição indireto, que acaba perpetuando esse governo, também acaba, digamos assim, deixando uma parte da população, principalmente os mais jovens, um pouco insatisfeitos com essa situação. E como dito para vocês, aqui no Japão, principalmente no mar do Japão, nos arredores do mar do Japão, na costa, vai chover bastante e vai fazer calor. Mas não somente. Além da costa do mar do Japão, a costa do Pacífico também vai fazer bastante calor. E na Goia, por exemplo, a temperatura máxima vai chegar a 35. Mas em Tóquio, 36. 36 com quase 100% de umidade relativa do ar. Ou seja, a temperatura é muito forte. É muito sentido e é difícil você até caminhar na rua com uma temperatura tão alta. Por isso que eu dei todos os alertas no começo do vídeo. Mais atualizações também sobre alguns assuntos alternativos. Uma máquina de venda no Japão. O Japão que é muito conhecido por essas máquinas de venda agora. Uma delas foi aberta no aeroporto vendendo uma armita. E pratos internacionais. A Enei, que é uma companhia japonesa, muito tradicional inclusive, está começando a vender de forma automática esses bentôs. E está fazendo muito sucesso. Na verdade, o Japão inventa muito bem essas questões. E sabe trabalhar muito bem essas máquinas de autoatendimento. Principalmente de bebidas. E algo que no país pegou muito bem e vende que é uma maravilha. Além disso, falando no contexto político, parece que o Japão está ultrapassando um pouco das linhas de apoio à Ucrânia. E deve apoiar a Ucrânia, por exemplo, no novo projeto de Trimbala. Que deve acontecer depois que essa guerra muito dramática acabar. Então, atualizações também com relação a esse assunto. Parece que o Japão vai se envolver cada vez mais com a Ucrânia. Agora um recado rápido para vocês. Bate pronto aqui. Você que está no Brasil, que está passando perrengue aí, não tem uma condição financeira estável e é decidente japonês. O que você está esperando para ir para o Japão? O Japão pode não ser as mil maravilhas. Como eu disse para vocês, a realidade é essa. Só que a realidade do Brasil, comparado com a realidade do Japão, principalmente para quem está passando perrengue no Brasil, pode ser muito melhor. É melhor você ter uma renda de 150 mil ienes ou 400, 4 mil e 300, 4 mil e 500 reais, por exemplo, líquido por mês. Do que ter uma renda de 500 e 600 reais líquida no Brasil. O dinheiro vale em qualquer lugar do mundo. Você pega esse dinheiro do Japão e manda para o Brasil, por exemplo, se sobrar. Então, aquela velha história de que, ah não, o dinheiro que sobra no Japão não é o mesmo que sobra no Brasil. Dinheiro é dinheiro, gente. Você pega e manda para o Brasil e ele vale a mesma coisa. Então, para você que precisa de uma oportunidade de emprego, conta com a melhor agência de oportunidades de emprego nesse momento para descendentes japoneses. Manda mensagem no WhatsApp aqui em cima e aguarde o contato do especialista, porque é sim a melhor agência do mercado e resolve o seu problema de fato. E para você que chegou até o final do vídeo e ainda não se inscreveu no canal de Cotes e Tudo Sobre Japão, vou passar um recado aqui para vocês. Pessoal, ajuda o nosso trabalho. É uma das melhores formas que vocês conseguem apoiar e incentivar esse jornalismo que a gente faz todo dia, imparcial aqui para vocês. Então, entra lá, clica no link da descrição. TSJ Cotes é o nome do canal. Já se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações, porque mais notícias são postadas lá nesse canal. Combinado? Então, pessoal, a gente fica por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias vocês já sabem, aqui sim tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho